Na última reunião que nós tivemos, COSUD, que é o consórcio Sul-Sudeste, mais o Centro-Oeste, que a gente convidou, que agora faz parte do nosso grupo, do COSUD. O que é COSUD? COSUD foi criado pelos governadores para se discutir todas as pautas. Então, a gente fazia reuniões periódicas com todos os secretários de Estado e, dentro dessa reunião, se saía alguma pauta e alguma discussão sobre assuntos comuns a todas as secretarias. E, com isso, com a pandemia, parou as reuniões, mas o pessoal da Previdência, de Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, continuamos, nós continuamos a fazer, de vez em quando, algumas reuniões. Bom, na última reunião, a gente convidou também o Centro-Oeste, que agora a gente vai ter uma parceria com o Centro-Oeste. E qual foi a intenção dessa reunião mais aberta? Nós chegamos à conclusão de que o CONAPREV tem a legitimidade, sempre teve a legitimidade. Nós somos todos os estados e as representações dos municípios. Então, nós temos uma legitimidade grande. E a coisa estava se invertendo. O CONAPREV simplesmente se reunia para assistir às pautas que eram encaminhadas para a gente. E, quando teve a sugestão de criação do Conselho, como seria o Conselho? Seria a pauta do CONAPREV encaminhada para o Conselho para dar legitimidade. E hoje está um pouco invertido. O Conselho faz as coisas e a gente é obrigado a cumprir. Então, a gente queria inverter um pouquinho. Por exemplo, as pautas do CONAPREV não têm nenhum assunto de interesse dos RPPS. As pautas são a criação do RPPS da União. Perfeito, mas isso aí não é assunto para a discussão dos RPPS. Não é assunto de interesse nosso. É assunto, logicamente, que a gente precisa saber que está sendo construído o RPPS da União. Mas o que a gente vai discutir lá sobre a criação disso? O que a gente vai discutir lá sobre o E-Social? É importante? É importante. Por quê? A gente vai ter aí um batimento das bases cadastrais. É muito importante. Como a gente não tem exatamente um instrumento que a gente possa confiar de tudo que... das bases cadastrais, se a pessoa tem outros vínculos, se não tem outros vínculos, e o E-Social vai nos dar esse suporte. Então, é importante o E-Social? É importante. Mas a gente tem muitos assuntos que a gente precisa discutir, de interesse do RPPS. Déficit técnico, como equalizar o déficit. Tem uma outra pauta, que inclusive o Clima vai apresentar para vocês. Na última reunião, nós tivemos sete pautas e a gente distribuiu. Outra coisa importante é o comitê do CONAPREV, não é comitê da secretaria, é um comitê do CONAPREV para discussão atuarial. A gente precisa fazer um comitê permanente de atuária. Se tentou fazer, há algum tempo atrás, teve as indicações, mas o que aconteceu? Tinha algumas indicações que não eram técnicas. Então, como é que você vai discutir uma técnica com pessoas que não conhecem a técnica? Fica muito difícil. Então, a gente resolveu abrir a discussão para a gente tentar montar uma pauta de interesse nosso para apresentar para a secretaria, para pautar para o CONAPREV. E aí, logicamente, que a secretaria me pediu, o Alex me ligou, Sérgio, assim que vocês terminarem a reunião, já tiver a pauta, vocês me encaminham para a gente colocar na reunião do dia 11 de novembro. Perfeito. Não é nenhuma... A gente não está brigando, a gente não está em nenhum embate, a gente não está fazendo nada disso, a gente só está querendo voltar, a gente ter a legitimidade que a gente sempre teve. Não foi a construção do Conselho que vai tirar a legitimidade dos Estados. Correto, Marcelo? Então, o que a gente quer é voltar ao que era antes. E a gente, veja só, eu acho que todo o RPPS tem que apresentar uma pauta para a gente discutir. Se é um assunto de interesse de todos, a gente tem que colocar no CONAPREV, que é o local onde vai se todos discutirem sobre aquele assunto. Porque, às vezes, eu tenho um problema sério e não é discutido. O máximo que eu faço é ligar para o Clima, ligar para o Zé Roberto, e a gente discutir. muita coisa a gente discute. Eu, o Zé Roberto, o Clima, a gente discute bastante. Mas isso aí é de interesse de todos, não é só interesse meu, dele de dois. Só interesse de todos. Por isso que a gente resolveu abrir a reunião para todos que quisessem comparecer, vir aqui para a gente tentar montar uma pauta de interesse comum. Alguém quer falar alguma coisa? Roberto, Clima? Bom dia a todos. José Guilherme Clima, do RPPS, Rio Grande do Sul. Queria também cumprimentar a todos, saudar a vinda de todos aqui no Rio de Janeiro, e enfatizar algo que o Sérgio já pontuou, mas me parece seja relevante. A nossa reunião breve aqui é colaborativa e propositiva ao CONAPREV e ao CNRPPS. Não há qualquer espécie de divergência em relação às atividades de um e outro, mas é exatamente poder apresentar sugestões, pautas, e nós tentarmos levar alguns pontos que os nossos RPPS julgam bastante relevantes, já talvez um pouco mais trabalhados, já talvez dirigidos, vamos dizer assim, em termos de grupo de trabalho ou de apresentador responsável para as reuniões do RPPS e do CNRPPS. E teremos agora, daqui a um mês, a reunião em Belo Horizonte. Então, acho que a presença de todos aqui é nesse sentido exatamente, de podermos colaborar com uma pauta positiva. Temos muito ainda que realizar, temos pautas, destacamos sete ou oito pautas na reunião passada, em julho, também aqui no Rio Previdência. E a ideia, justamente, é continuarmos, mas trazermos de forma muito positiva, colaborando com a S-PREV, colaborando com as reuniões que devem haver daqui a um mês em Belo Horizonte. É nesse sentido, então, que é muito positivo que todos venham e tragam de todo o Brasil a sua colaboração. Era isso, Sérgio. Obrigado. Alguém quer mais? Alguém quer falar? Marcelo, Regis, Zé? Alguém quer falar? Bom, eu fiz duas propostas, e o Ari, de Curitiba, também mandou quatro propostas. E nós temos também as propostas que a gente fez na última reunião, que depois o Clíman vai colocar. As duas primeiras propostas, deixa eu só... A primeira é com relação à composição do conselho de atuária. Todos receberam, na última reunião, uma proposta de composição do conselho com 18 membros. Eu acho, na minha opinião, 18 pessoas seria um número excessivo. Deixe-me passar ali no... Todos têm aí a cópia da proposta? Nossa, não, não é? Bom. Deixe-me mostrar aqui como é que eu boto nessas TVs aqui, por favor. Todos estão conseguindo ver? Tem como botar nessas TVs aqui? Não. Aí não vai... Para me colocar ali, vai ficar difícil. Então, eu vou falar que eu quero... Ah, deu para colocar. Mas não dá para ver direito, não. Não, tudo bem. Eu falo aqui. Você conseguiu distribuir para todos aqui? Tem alguém que não está com cópia? Melissa, Felipe... Não, é o regimento. Mas a gente encaminhou para todo mundo, tá? Mas, olha só, o regimento são coisas muito pequenas que a gente fez de alteração. Primeiro, a composição, tá? Que eram de 18, a gente passou para 12. Se vocês acham que 12 é excessivo, a gente também pode reduzir. Fica a critério de vocês. Aí eu coloquei lá três representantes da secretaria, um representante da Associação dos Membros do Tribunal de Contas, a Tricom, um representante do Instituto Brasileiro de Atuária, do Instituto Brasileiro de Atuária, sete representantes indicados pelo CONAPREV, porque a gente tem que ter maioria. Quatro representantes de RPPS de Estado e de Distrito Federal, um representante dos municípios, um representante de entidades de RPPS, e um representante de entidade representativa de municípios. Se vocês acham que tem que ser outra composição, a gente faz, eu já altero ali, já vou encaminhar hoje à tarde para o Régio. Outra coisa que eu coloquei, que não tinha, no artigo 4º, o qual peça será composto por 12 membros observado a seguinte representação. Não, não foi isso, não. O que eu coloquei aqui, eu não estou achando aqui na hora, mas olha só, está escrito aqui em algum lugar que preferencialmente as indicações têm que ser atuário, com registro profissional. Por exemplo, se a gente for discutir uma matéria eminentemente técnico, se ele não for atuário, ele não discute. Não tem como discutir. Tem mais alguma cópia aí, Carlos? Está para ver se não. Está. Então, veja só, as duas únicas coisas que eu alterei foi reduzir o número de 18 para 12 e coloquei que preferencialmente tem que ser atuário para ser membro do comitê. É a mesma coisa o Copa Juro, lá do Filipe. Se não for advogado, como é que ele vai participar do Copa Juro? Deixa eu passar aqui para o Felipe. A indicação dos membros deverá ser preferencialmente atuário com registro profissional. Sérgio, talvez a gente possa estabelecer até um percentual obrigatório de atuários. talvez estabelecer 80% de atuários. Aí abre o espaço para que eventualmente tenham outros profissionais que não de atuária, mas não preferencialmente, porque se não fica muito vago, e pode... Então, acho que assim, na nossa proposta, já que é uma proposta nossa, deveria ter um percentual, pode ser 80, podemos discutir aqui, de atuários. Acho que é fundamental para que tenha um embasamento técnico que a gente possa defender. Então, acho que evitar que tenha outras manifestações que não sejam técnicas ali. Então, acho que é importante que a gente tenha, assim, esse limite para a proposta. E aí, como é que ficaria... Todos concordam? Todos concordam? Do percentual? Qual percentual, Marcelo? Meio a meio? 50%? Então, a gente colocaria que 50% tem que ser atuário, os outros 50%, preferencialmente, atuário. Se tiver mais do que 50%, perfeito, mas, no mínimo, 50%. No mínimo, 50% de atuário. Todos concordam? Ok? Ok, pessoal aí dos... Vocês vão ter representação aqui, hein, cara? Vamos fazer o seguinte. Vocês que estão aí, senta para cá. Vem para cá. Troca aqui o prisma aqui. Senta para cá. Vem para cá, Dilson. Vem... Vem vocês para cá para ficar mais próximo aqui, porque senão fica muito longe. Isso aí. Alguém tem alguma outra sugestão para fazer? Sérgio, eu acho, dando sugestão nesse ponto específico, que deveria ter um representante das entidades fechadas de previdência complementar ligadas aos governos estaduais, sejam eles quem for. Um representante. Acho importante. De EFPC, mas ligadas ou algum vínculo estadual. Bom, gente, isso é uma proposta. Todos têm que concordar. Ok? Todos concordam? A gente... Senta para cá. Está muito longe aí. Vocês dois aí, senta para cá. Está muito longe aí. Vem para cá. Fica mais perto aqui. Mais calor humano. Isso aí. Ou uma coisa ou outra. Todos concordam que a gente coloque 50%? Está aí um representante das entidades complementares de estados. Ok? Não aumentando o grupo. Ah, não. Mantendo o grupo. Mantendo o grupo. Não, não, não. Mantendo o grupo. Mantendo o grupo. Mantendo o grupo. Mantendo o grupo de 12. Ok? Oi? Não, não, não. Então, a gente... Os representantes de Estado e Distrito Federal, a gente, em vez de quatro, botaria três. É o único que eu posso tirar. O resto está tudo com um. É o único. Da onde eu posso tirar é só do nosso representante. Porque o resto... Senão, vai ficar todo mundo com um. Já está com um. É meio. Aí não tem como. Tá? Ok? Bom, então, isso aqui a gente já pode colocar como pauta. Já ia ser uma pauta, só que a gente vai agora propor essa redação. Bom, depois tem uma portaria. A portaria 746, de 27 de dezembro de 2011. É uma portaria que incomoda muito, principalmente municípios. ou seja, a portaria diz o seguinte, se você optar por aporte para amortização de déficit, você tem que deixar guardado cinco anos esse dinheiro no RPPS. Você não pode utilizar. E a maioria, principalmente aqui no Estado, que eu tenho andado muito aqui, principalmente no Estado, o que está acontecendo? Se você opta por alíquota, entra no custo de pessoal. e aí você já está no limite do custo de pessoal. Normalmente, qualquer ente público já está no limite do custo de pessoal, você aumenta mais ainda e explote. O valor do recurso que vai entrar no RPPS é o mesmo. Ou por alíquota, ou por aporte, é o mesmo valor. Não muda. Tem aqui dois atuários que sabem disso. A Melissa e o... Eles sabem disso. O valor é o mesmo. E aí o que acontece? Por aporte, muitos municípios estão com deficiência de recursos. Mesmo sendo capitalizados, estão com deficiência de recursos. O Adil sabe disso. Estão com deficiência de recursos. Se eu opto por aporte, eu alivio o custo de pessoal da prefeitura. Só que eu não posso utilizar o dinheiro. E aí o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pagar a folha, mas tenho dinheiro guardado, aplicado. Mas por que esse dinheiro guardado, aplicado? Não tem sentido. Se for por aporte, vai vir o mesmo valor. Se é mil reais, já é Roberto. Vai vir mil reais do mesmo jeito com alíquota. Só que aí, com alíquota, eu entro no custo de pessoal. Não sei por que que tem nessa portaria tem que ficar cinco anos guardado esse dinheiro. Não sei qual foi a intenção da portaria, guardar esse dinheiro. Então, a minha proposta era a gente modificar a portaria de que esse recurso não ficaria guardado por cinco anos. Que esse recurso pudesse ser utilizado, entrou na conta, entrou no ativo, virou dinheiro, não tem mais carimbo. não tem que você contabilizar a parte e ficar cinco anos guardado e você tendo problemas para pagar a folha. Hoje, todo mundo sabe disso, não é segredo nenhum. A maioria dos municípios estão totalmente quebrados com relação aos RPPS. A maioria deles. Raríssimos municípios que têm até superávit. É muito raro. Muito raro mesmo. Então, a proposta era a gente encaminhar para a secretaria para mudar essa portaria. Alguém tem alguma outra sugestão que possa ajudar aqui a gente? Eu fiz agora igual o Brizola. Cheguei a calça aqui. O Brizola que fazia isso. Ficará com a calça puxada. Marcelo, se identifica aí, por favor. Marcelo Panosso, de Santa Catarina. Bem, é um pouco ácido essa sugestão porque tem certeza que o Ministério não vai entender dessa forma e tem que digerir um pouco melhor isso. Porque qual é a intenção? É tentar criar lá um fundo apartado para reduzir. Ele entra como um equacionamento. Então, se você utilizar isso, você não estava oferecendo um plano de equacionamento. Você está fazendo a mesma coisa. Seja por alíquota, seja por aposta, você está utilizando o recurso. Então, a ideia é você criar, sim, um ativo, rentabilizar ele para que possa diminuir o déficit. Se você utilizar ele, perde sentido. Mas, olha só, o déficit é em consequência do tempo de serviço passado, normalmente, ou a falta de rentabilidade. Sim. Isso aí, olha só, o tempo de serviço passado, se você já tivesse um benefício a conceder totalmente integralizado, você teria razão. Mas, hoje, você não tem o benefício concedido, aqueles que você já concedeu integralizado. Então, você precisa desse dinheiro e esse dinheiro faz parte daquela provisão que é do concedido. Sim. Aquilo que você deixou de contribuir faz parte do dinheiro que você já deveria ter e que você não tem. Sim. Então, não tem sentido você guardar cinco anos para você já pagar um benefício que você não tinha o dinheiro para pagar. Sim. Entendeu? E, veja só, se for por alíquota, o valor é o mesmo. Exatamente o mesmo. Por que por alíquota eu posso gastar e por aporte eu não posso gastar? Não necessariamente, porque, primeiro, nós estamos falando em um plano de equalização. Isso. De equacionamento do déficit. Então, você vai fazer por alíquota, alíquota escalonada, alíquota, ou vai fazer por aporte. Beleza? Isso. Mas, em ambos os casos, a intenção é o quê? Ter recurso, você formar a poupança e não utilizar para pagamento. É isso. Senão, é o fundo financeiro normal. Você vai pagar. Eu não entendo por que não haveria de fazer essa poupança. É, mas aí... Eu concordo, concordo contigo, os municípios não teriam condições, porque a gente já fez vários estudos e não consegue fazer por aporte, muito menos por alíquota que vai impactar na EF. mas é um plano de equacionamento, você tem que sugerir, e se você não criar um ativo, você não vai formar um plano de equacionamento, você vai continuar com esse teste. Eu sei, Marcelo, mas isso só seria verdadeiro se eu tivesse integralizado toda a minha provisão de benefícios já concedidos. Isso seria verdadeiro, que eu teria que guardar para os futuros para eu ter esse recurso. Isso seria, tecnicamente, funciona dessa forma. Teve uma vez, quem é de Previdência Complementar sabe disso, a Solange virou secretária de Previdência Complementar, e ela queria que todos os regimes complementares tivessem integralizado a provisão de benefícios concedidos, o que é o correto. Quando você concede o benefício, você já teria que ter aquela poupança para pagar o benefício dele até o final. Você não tem, você ainda está capitalizando uma coisa que você já deveria estar capitalizando. Entendeu? Por isso que eu acho que o aporte, se você guardar, e aqueles que estão dependendo desse recurso que você já concedeu, você concedeu sem ter o recurso. Esse aporte é para isso também. Deixa eu só entender, é fora de um plano de equacionamento, então. Você faria aporte para não computar na LRF, é isso? Isso. Pronto, vai, perfeito. Sem plano de equacionamento, ok, entendi. Entendeu? Porque o que que acontece? Aí, veja só, eu faço por alíquota, o valor vai ser o mesmo. Tá ok. O valor é o mesmo. Aí faz todo sentido, não computa, beleza, ok. Você está entendendo? Entendi. O valor vai ser o mesmo. Se eu optar por alíquota, aí eu estou penalizando o ente. Só estou penalizando o ente porque ele vai me pagar a mesma coisa. O recurso que vai entrar no MPPS é o mesmo. Ou por alíquota, ou por aporte, é o mesmo. Entendeu? E aí o que que acontece? Se eu tivesse, se eu já tivesse, a provisão de benefício concedido integralizada, teria toda razão. O dinheiro que eu estou guardando é para capitalizar para os próximos que vão aposentar. Isso é perfeito. Teria que ser dessa forma. Agora, como eu não tenho esse recurso guardado, eu vou precisar desse recurso para pagar o benefício. Eu não tenho um montante. Na verdade, a insuficiência, você quer tirar do cômputo da LRF. Isso aí. Tem alguns problemas aí, consequentes, não é? Não, mas eu não... Com pauta para aumentar, porque você baixou o limite, aí começa... Não, não, mas a partir... Todo mundo vem para cima para... Espera aí, a partir de 2023, eu vou ter que apresentar para o meu cliente, que é o RPPS, até quando o ente tem capacidade para gerar aquele déficit. Está lá. A partir desse ano, a gente vai ter que apresentar um plano dentro da... A capacidade de endividamento do ente. Vocês já viram lá como é que está na portaria o 467, né? Está exatamente isso. a gente vai pedir de todos os municípios os dez últimos anos de receita corrente líquida, de despesa com o pessoal e fazer uma projeção até quando ele tem capacidade de endividamento com aquela proposta de plano de custeio. Isso vai ter que ser feito. É que eu faço isso, né? A partir desse ano, vai ter que ser feito isso. Está lá escrito lá, inclusive, já tem até uma planilha que a Secretaria disponibilizou para quem quiser, para calcular como é que faz isso. Entendeu? A minha preocupação... É perigoso, mas é interessante para tirar a corda do pescoço dos municípios. Perfeito. Exatamente. Entendeu? A minha preocupação... Veja só, volto a afirmar. Isso aí, se for por alíquota, a única questão aí da alíquota é endividamento. Ele não tem capacidade mais de aumentar a despesa com o pessoal. A maioria deles. Talvez você conhece lá, sabe que isso, a maioria deles está com essa situação. E aí eu opto por aporte. Eu não entro na minha LRF, mas o que é que fica? Fica cinco anos guardado lá e eu sem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu tenho um plano financeiro, um plano previdenciário que é capitalizado com superávit. O plano financeiro é com o aporte do Estado. Esse aporte do Estado para pagar a folha no plano financeiro é para pagar a folha. Eu não posso guardar esse dinheiro. Entendeu? E aí eu conheço um município, que o prefeito me pediu para... Cordeiro, aqui em cima, que o Tribunal de Contas, não, tem uma portaria que você tem que guardar o dinheiro, só que o fundo não tem dinheiro para pagar a folha. aí ele fica com o dinheiro guardado e não paga a folha? Não tem sentido isso. Regis? Regis, do Estado de Minas Gerais. Você está falando do município, mas lá o Estado de Minas Gerais tem esse problema. Aqui o Rio Previdência tem o plano previdenciário e o plano financeiro, lá é só repartição simples. E lá eu sempre tenho esse questionamento. Tribunal de Contas, Ministério Público, todo mundo questiona. Por quê? Por causa dessa portaria, eles entendem que todo aporte deveria ficar cinco anos, mas só que se eu aportar para ficar cinco anos, eu não pago, porque é repartição simples. E aí, lá nós fizemos o seguinte, botamos uma alíquota suplementar de 22%, que é para repartição simples, que, na verdade, a gente fala que é troca de dinheiro, porque o dinheiro é o mesmo, não está acrescentando, só que esses 22%, ele entra para bater lá o déficit atorial. Mas isso não é o suficiente para cobrir a insuficiência financeira. Teria que ter mais 60%, mas a gente não tem condições orçamentárias para isso. E aí fica aquele aporte para poder pagar o pessoal. mas, de qualquer maneira, eu entendo o que o Sérgio está falando, porque tem que se colocar o Estado, o Tesouro, tem que colocar o dinheiro para pagar, porque, senão, não paga o aposentado. E não tem condição de botar o dobro para poder ficar guardado cinco anos. Isso daí não tem. Então, você fica, fica tendo questionamento. Eu acho, também concordo que a Secretaria não vai, não vai, ah, então, tá, vamos tirar. Não, não, eu acredito que não. Mas eu acho que vale muito essa provocação, porque, e lá no Estado de Minas também, muitos municípios ficam perguntando como é que vocês fazem isso? Vocês estão guardando dinheiro? Eu falei, poxa, bem que eu queria, mas não tem. Mas os municípios ficam porque eles são questionados, porque, quando eles aportam, falam, você teria que ficar guardando cinco anos. Eu tive até um questionamento que a gente tem a parte lá de imóveis, não é dentro do RBPS, mas é dentro do Estado. Então, eles iam vender os imóveis e falaram assim, Regi, eu acho que nós vamos botar, colocar esse dinheiro da venda dos imóveis para o, lá para o RBPS. Ah, legal. Aí o Coisa falou, é, só que vai ter que ficar guardado cinco anos. Aí começou, não, tem uma portaria que fala que se aportar recurso, vai ficar guardado. Eu falei assim, não tenho condição. Aí começaram a falar, então, não vamos colocar mais nada dentro do RPPS, porque, senão, como é que a gente está faltando dinheiro, como é que a gente vai ficar cinco anos guardado? Eu tive que dar uma explicação, que também, que eu pago direto, que não é isso, mas eu concordo que a Secretaria de Previdência não vai facilmente contemplar isso, mas eu acho que vale a provocação, acho que vale muito essa provocação, até se não for essa proposta, uma diferenciação, alguma coisa nesse sentido. O plano previdenciário especificamente tem que poupar, eu acredito nisso, não? A Melissa está concordando. É mais uma discussão mais técnica, mas eu acho que deveria ter uma diferenciação. Esse aporte para o plano de repartição pode contar e para o plano não, eu acho que essa provocação vale muito, muito mesmo. E, Sérgio, acho que, quando eu já pedi até o microfone, era para essa proposta, talvez, a gente possa flexibilizar para o fundo que é de repartição simples e manter, talvez, para o fundo capitalizado. Então, você teria, talvez, considerando a possibilidade deles não aceitarem... Não, mas eu acho que a gente tem que fazer de forma... As atuárias já estão querendo se manifestar. Olha só, eu acho que a gente deve manter uma proposta desse nível para todos os fundos e, se for o caso, a gente discutir. porque, veja só, o fundo financeiro, ele, obrigatoriamente, tem que receber aporte, porque ele não tem recurso, ele tem suficiência de cobertura. Ele tem que, normalmente, todo mês, tem que receber aporte. Por exemplo, aqui eu não estou recebendo aporte, entre aspas, porque eu tenho o Royalty, mas, em compensação, eu boto o Royalty numa conta do Tesouro e o Tesouro me manda todo mês por aporte. Eu vou ter que guardar cinco contos, como é que eu vou pagar a folha? Eu vou ter recurso guardado, aplicado e não tem dinheiro para pagar a folha? Ou seja, ele vai me dar o aporte e vai me dar um outro dinheiro, não sei como, para me pagar a folha? Não tem sentido isso, entendeu? Tecnicamente, não tem sentido eu ter dinheiro guardado e não ter dinheiro para pagar a folha. Não tem esse sentido. Fala, Melissa. Se identifica. Bom dia, Melissa, do município do Rio de Janeiro. Eu acho essa proposta muito interessante. Eu acho que a gente deveria uniformizar o entendimento, até esgotar aqui entre nós, porque, para a gente conseguir uma flexibilização da STN, da Secretaria, em relação a essa portaria, a gente tem que ir com uma questão uniforme. esse problema é um problema no plano previdenciário, porque, como o Sérgio Argeliano falou, o plano financeiro vai receber aporte. Então, a gente está falando do plano previdenciário, porque, quando a avaliação atuarial, gente, quando ela faz o cálculo, a avaliação atuarial nada mais é do que um fluxo de receitas e despesas. Quando eu faço a avaliação atuarial e ela me dá uma determinada alíquota suplementar, ela já está prevendo que eu vou ter aquele gasto daquele fluxo de benefícios. Aí eu vou e falo não, essa parcela aqui de benefícios eu não posso pagar? Então, eu estou como se eu estivesse forçando um superávit. Eu entendo o que o Marcelo falou, que eu acho que, inicialmente, qual foi a ideia? A ideia foi forçar uma capitalização, só que isso não tem respaldo técnico, porque, vamos lá, se eu tenho um plano que já está maduro, eu não estou em fase de capitalizar, eu estou em fase de pagar benefício, eu posso estar, se você fizer a projeção atuarial do seu fluxo de benefícios, muitas vezes você já está lá no auge, você já está no ponto máximo da sua folha. Então, isso não faz sentido para o plano previdenciário, dentro de um plano de equacionamento, sim, essa portaria não tem respaldo técnico. De onde veio esses cinco anos? não existe, porque a sua avaliação atuarial, ela te dá uma contribuição, você vai botar contribuição normal, contribuição patronal, contribuição doente, o que faltar ali, se você estipular na forma de aporte, ela está prevendo que você tem aquela folha ali para gastar, e que, dependendo da maturidade do teu plano, já está no máximo, já está muito perto do ponto máximo. então, acho que a gente teria que entender bem isso e dizer o seguinte, não tem respaldo técnico, isso aí, de onde saiu esses cinco anos, entendeu? E a gente não está num plano lá no início, porque, vamos lá, se você tem um ente que é criado e começa, aí sim, você está na fase de acúmulo de contribuições, então, esse dinheiro você vai ficar guardado. Agora, a gente já tem entes que já estão em uma fase avançada, então, não faz qualquer sentido, porque a avaliação atuarial, ela já casa o seu fluxo de benefícios com o seu fluxo de receitas e dá a tua alíquota suplementar que casa com aquilo ali, não faz sentido você dizer, agora, eu pego isso aqui, não gasto, então, o ente já vai fazer o esforço de botar uma alíquota muitas vezes alta e ainda tem que pagar por fora. É, inclusive, porque se você tivesse equilibrado, não teria alíquota suplementar, era só alíquota normal e você cobriria todos os gados, só que aquele que você já está pagando, você não capitalizou. O problema é que aquele que você já está pagando, muitas vezes, você começa um plano daqui a cinco ou dez anos, você já começa a pagar benefícios, ele só pagou cinco, dez anos, ele não capitalizou. E aí, o que acontece? Isso que ele não capitalizou está no déficit. Isso já está lá no déficit. E quando você vai equacionar, é exatamente para pagar aqueles que já estão concedidos. Adilson. Bom dia, amigos e amigas. Adilson Carlos, da NEPREN. Eu queria só ratificar essa proposta, porque existe o mundo ideal e o mundo real. Eu acredito que pelo mundo ideal, 20 anos guardado seria pouco ainda, seria nessa linha aí. Mas o mundo real, exatamente como foi colocado, os estados e municípios, na sua grande maioria, o déficit atuarial gigantesco e também financeiro. Há realmente uma pressa, em muitos casos, de se ter recurso para se pagar o básico mesmo, os benefícios. E, de fato, faz todo sentido a gente quebrar essa barreira, tirar essa exigência, até porque, como o doutor Sérgio falou, e é muito claro até na avaliação atuarial, que são equivalentes. Porque é uma equivalência. O ENTER pode optar em fazer alíquota especial ou aporte. São valores equivalentes. Não existe, não existe financeiramente diferença alguma. E essa barreira que foi colocada, talvez, naquele momento, coubesse, o cenário certamente era diferente, mas, nas demandas que nós vemos hoje, no contexto atual, eu não vejo qualquer sentido, por isso que cabe realmente ratificar a proposta, a ideia, e esse é o caminho mesmo. Obrigado. Inclusive, o que acontece? Pega o microfone. E o que acontece? O tempo mudou. Em 2011, a gente tinha um cenário, hoje a gente tem outro completamente diferente. A maioria, olha, eu rodo muito, já rodei muito mais, porque eu era da Confederação Nacional dos Municípios, o Mário Ratti está aí, sabe disso, a gente roda bastante lá, e a gente vê situações que realmente não tem sentido a gente fazer isso com o município, a gente está penalizando. Em vez de você equacionar a situação do município, você está penalizando o município. É só a penalidade, não tem sentido isso. Fala. Bom dia, Jefferson Zanetti, da Paraná Previdência. Na verdade, tentando interpretar aqui, uma norma de 2011, acho que todos foram muito felizes, ela não está mais compatível e validada com a 1467. aqui está tratando um ingrediente quando, na verdade, o macro é plano de equacionamento. Então, fica até ruim de você tratar um plano de equacionamento pela 1467 e isso aqui está totalmente solto e não integrado na norma. Então, só a dúvida da forma de encaminhamento. Eu não vejo necessidade de se tratar esse assunto numa portaria apartada, mas, sim, ela é um ingrediente, um componente para se analisar quando algum ente for fazer um plano de equacionamento, como a Melissa bem disse. Não tem vinculação de tempo, depende de maturidade, dos benefícios, do aporte e de como está se capitalizando. Então, engessar esse critério aqui como se fosse objetivo, quando, na verdade, não é objetivo e depende de cada plano e de cada natureza econômica de ente. Então, cada vez mais que a gente tenta traçar uma situação objetiva, a gente não respeita a singularidade de cada ente. Então, é só a mesma forma de encaminhamento disso. Analisar essa norma isolada não tem qualquer, não faz sentido, quando, na verdade, a gente tem que analisar planos de equacionamento e quais são as ferramentas para se usar. Correto, perfeito. Alguém quer mais? Ali, quer falar? Bom, identifica. Curitiba. Não, uma observação, concordando com o que tudo já foi exposto. São pequenos cuidados. Nós, Curitiba, não temos segregação. Então, fica uma visão sempre dissociada para quem tem e para quem não tem, nesse assunto aqui específico. Então, um cuidado a ser tomado. Questões, assim, a observar conforme como cada tribunal de contas está vendo, porque até onde eu tenho uma informação, por exemplo, o Tribunal de Contas do Paraná, não sei porquê, mas no plano de conta dele eles não teriam como caracterizar o aporte que ele me manda, o ente caracterizar como despesa de pessoal, porque ele não tem no plano de contas isso, é tudo custeio. Muito bem. Então, só assim, os cuidados a serem tomados no que vier fazer. No nosso caso, a gente até fica uma situação, sei lá, cômica, porque nós, em Curitiba, temos um capital. Não é suficiente, é muito longe disso, etc. Não, mas assim, à medida que eu recebo o aporte, qual o dinheiro que eu gastei para pagar a folha? Ou do aporte ou do que eu já tinha? Então, eles também já não conseguem mais separar isso. É óbvio, poderia fazer uma conta muito simples, o capital que eu tenho lá não paga, paga um ano de folha, não ficaria cinco, uma conta muito simples e tal, mas já perde-se também, como disse a Melissa, não tem técnica nisso. Alguma coisa surgiu, sabe lá, Deus, porque em 2011 é para querer forçar uma capitalização. Então, deve ser revisto realmente na linha do que está sendo colocado aqui. Correto. José Roberto, quer falar? José Roberto, de São Paulo. Não, estou de pleno acordo, porque realmente a portaria chove no molhado. porque quem não tem capitalização, como é o caso de São Paulo, que é só regime de repartição simples, ele não fala em aporte. Ou seja, essa expressão não existe. Então, nós, isso é inútil. E é absurdo quem tenta interpretar que nesse regime de repartição simples essa portaria teria aplicação, porque não se faz aporte, o que se faz é complementação de insuficiência, aquilo que a gente chama na prática de insuficiência financeira. Eu simplesmente não arrecadei o suficiente para pagar, o tesouro precisa vir e completar. Por isso, eu estou de pleno acordo, acho que podemos apresentar e defender bem lá no Rona Preve. Isso aí depende muito do Tribunal de Contas trazer. Isso aí, por exemplo, lá o Regis tem problema, entendeu? Porque lá fazem como aporte, é como aqui no Rio, ele me manda aporte. Apesar de ser o dinheiro do Reuters, mas ele me manda aporte. Ele manda todo mês aporte, eu teria que guardar cinco anos, não tem sentido, eu não tenho dinheiro para pagar a folha, é zero. Ratti. Oi, Sérgio, Mário Ratti, da Confederação Nacional de Municípios. Inclusive, Sérgio, eu não lembro agora, tem uma lei complementar, não sei se é 178, 173, que trata dessa questão do aporte e da inclusão na despesa de pessoal, da área do BMI da despesa de pessoal, que ela não fala de prazo, não tem prazo, ela só diz se entra ou não entra, não tem prazo. Então, eu concordo contigo, assim, por que é que para a alíquota não entra e para, eu não tenho que cumprir cinco anos e para aporte eu não tenho que cumprir? Não faz sentido, já como você bem colocou e todos bem colocaram aqui, no final das contas, é a mesma coisa, o que vai entrar de dinheiro para equilibrar ao longo de 35 anos é a mesma coisa, tanto faz se é por aporte ou por alíquota. E a gente está tratando aqui de aporte para equacionamento de déficit atuarial, não é a complementação, como o Zé Roberto falou, lá do plano financeiro. Então, concordo com você que essa portaria não faz o menor sentido exigir ficar cinco anos, e só dificulta que a gente coloque para os municípios, principalmente, um plano que efetivamente contribua para equilibrar o regime próprio deles. Eu acho que retirar isso aí da portaria é essencial. No município de Cordeiro, eles queriam fazer por aporte para aliviar a despesa de pessoal, não puderam fazer porque o Tribunal de Contas disse que ele tinha que ficar cinco anos. Como ele não tem recurso capitalizado, como é que ele vai guardar aquele dinheiro cinco anos e não vai ter dinheiro para pagar a folha? Entendeu? É um pouco complicado. Por isso que eu acho que o valor é o mesmo, não tem diferença. é o mesmo valor. O valor do aporte é o mesmo valor da alíquota. Tem que ser o mesmo valor porque, senão, você não cobre as despesas. Tem que ser o mesmo valor. Então, não faz sentido você guardar isso cinco anos. Alguém mais quer fazer alguma observação? Sérgio, eu queria atualizar uma situação. Aproveitando aqui, eu participo do Copa Júri, eu entrei em contato aqui com a colega da Secretaria de Previdência, para eu me atualizar no assunto. Só a perspectiva é o seguinte, quando veio a 1467, imaginou-se que revogaria tudo, a 1467 consolidaria todo o normativo e avançaria. E eu lendo aqui, estava até conversando com o Gustavo, falei, pô, isso aqui está sem contexto. Então, só para tentar deixar no mesmo nível, até porque acho que nem todos estavam com material. Então, o que nós estamos discutindo? Que me permita, Sérgio, existe uma portaria de número 746 de 27 de 12 de 2011, que foi editada no contexto de se regulamentar o aporte e lá naquela oportunidade que se fixou os cinco anos. Justamente nessa perspectiva, como a Melissa disse, um estímulo à época para que se tentem capitalizar. E, ao capitalizar, o benefício é, isso aqui não entra nem como gasto de pessoal. E aí ficou, de fato, difícil de se interpretar, inclusive com a STN, e nós, do Paraná, a gente viveu isso, porque a gente já tem um fundo capitalizado um pouco mais maduro, a gente já paga 30% de benefício, então, a gente já está nessa vibe, como a Melissa disse, ali, não tem sentido cinco anos, existe sim um propósito. E aí que está na LM, todo esse estudo que se tem. E aí eu perguntei para a Cláudia, inclusive para o Alex, também, e falou, essa 746 está vigente? Ele falou, está, e está no nosso radar para ser incorporada em uma próxima revisão da 1467. Portanto, então, acho que a pauta de encaminhamento é essa natureza de se discutir o aporte, como ele é utilizado e visto no plano de equacionamento, se é alíquota suplementar, ou se o que é tangível aqui isso incorpora e gás de pessoal e me parece que até isso aqui já foi superado. Eu não consigo ver utilidade mais nessa norma quando você tem um plano previdenciário, justamente o plano previdenciário não é gasto de pessoal quando você paga benefício. Então, me parece que aqui já esse assunto vai acabar se esvaindo, salvo se tiver demandas de município ou num grau de quem está começando a capitalizar, como que faz essa calibragem? Então, só eu quis pedir essa palavra para dizer o seguinte, a gente está tratando, que eu até fui falar com o Marcelo, da 746, que está vigente, mas é fato que ela não está sistematicamente harmonizada com a 1467, o Ministério está na pauta para discutir, então é muito bem-vindo o assunto, só a forma de como a gente vai encaminhar, que não é a 746, a 7 ou a 5, ou 5 anos, dentro das formas de equacionamento, e aí, que nem nós do Paraná temos isso, Sérgio, a gente tem as definições que já são ordinárias, a gente já evoluiu tanto e consegui ter pelo menos nomenclaturas, a contribuição ordinária e contribuição suplementar, que é o nosso, a nossa maneira de ver é o aporte, ou seja, é o dinheiro que você usa para fechar a conta no equacionamento, então, acho muito bem-vindo o assunto, só que só dá essa parametrizada de situações, que é o que eu tinha dúvida também, a 1467 não revogou todas, então ela ainda está em construção e é um assunto que é bem-vindo para se encaminhar, sim. O único problema é que se eles incorporam a 1467 da mesma forma como está escrito, a única coisa que a gente não quer é isso, ele pode incorporar, não tem problema nenhum, só não pode incorporar da forma como está escrito a 746, e aí a gente vai continuar tendo o mesmo problema, então, por isso que seria bom a gente pautar para a secretaria que a gente precisa que isso seja alterado, bom, isso é a minha opinião, não sei se é a opinião de todos. Não digo alterado, mas tem que tratar, não é? É, tem que tratar esse assunto. Ou seja, vamos tratar o tema porte de que forma, e talvez não é nem mais essa lógica aqui. Exatamente, porque, veja só, isso aí são assuntos de interesse do RPPS, não pode só a secretaria definir o que ela quer que faça, eu acho que tem que discutir com todos, ofendendo a todo mundo, e a gente tem a legitimidade do conselho. E me parece que o assunto é o que o atuário fez, a Melissa foi muito feliz, o senhor, essa questão de objetivar a natureza do aporte, isso aí está dentro de uma visão sistemática do plano de equacionamento, e não colocar isso como uma regra, na verdade, ele é um mecanismo, e isso é validado por ALM, por outros documentos, e não por um, esses cinco anos soltos, que na verdade não tem contexto. Foi um estímulo lá na época, me parece bem claro isso. É, o pouco que a Melissa falou. E o Sérgio, talvez é trabalhar para modular, para atender as singularidades de cada que se impõe. Então, talvez seja uma modulação para que possa atender todas as situações. Eu acho que ficaria mais plausível para trabalhar. O que acontece com a maioria dos municípios? Quando começa o RPPS, ele já começa com o benefício concedido, que ele pega tudo aquilo que o ente pagava no Tesouro e incorpora. Ou seja, ele já começa devendo. Então, ele tem que ter um dinheiro para pagar. Ele não pode capitalizar ainda. É diferente daquele que já está capitalizado. Por exemplo, eu tenho um plano superavitário, está capitalizado. Se não tiver nenhum outro tipo de problema para frente, ele está capitalizado. É a mesma coisa lá no Paraná. Quando começou, aquele pessoal com menos de 45 do plano, capitalizou, até deu um superávit em um determinado ponto. Depois, foi aquela desfiguração. É a mesma coisa em todos os planos. Isso aí é comum a todos. Então, é um assunto que a gente precisa colocar para a secretaria e precisa resolver. Porque está ofendendo, veja só, não é o RPPS, porque, de qualquer forma, ele vai receber esse dinheiro para equalizar o déficit. Está ofendendo, na verdade, o ente público, porque ele está explodindo de despesa de pessoal. É diferente. A gente não está penalizando o RPPS. De qualquer forma, ele vai receber aquele recurso. Ou, por aporte, por alíquota, ele vai receber o recurso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos colocar isso como pauta para a reunião do Conaprev, para a gente discutir com o SPC, com o SPREV, agora é SPREV. Todos concordam que a gente coloque? Eu vou encaminhar como proposta, para a gente colocar. Bom, e agora o Ari pediu para a gente incluir também na discussão nossa aqui, com o PREV, separação dos procedimentos de automação de diferimento pelo NPS, entrada em pagamento do requerimento e parcelamento atrasado. Motivo, se cada requerimento que entrar em pagamento tiver seu atrasado, pago no primeiro repasse, a fila de pagamento irá parar por falta de recursos financeiros do INSS. Falaria. De novo, Curitiba. A avaliação é assim, são 20 e tantos mil processos, requerimentos em aberto no INSS e o presidente do INSS no Conaprev passado que estão automatizando tudo, vamos dar todo o apoio para que isso aconteça. Mas existe um estoque disso muito grande em termos de valores. o que o pessoal técnico deles me falou naquela ocasião foi assim, cada processo deferido eles pagam no primeiro mês a sua parcela e todo atrasado. Um mês, dois meses, X anos. Então, na minha visão, considerando que cada um dos nossos RPPS tem uns estoques significativos de valores atrasados, é uma conta muito simples, se cada processo desses entrar no processo automático, em um dia eles vão parar tudo porque o Ministério da Economia vai dizer não tem dinheiro para tudo. O que eu sugiro, na minha opinião, é que o INSS passasse realmente a fazer o processo de deferimento automático, e isso é possível em termos de sistema, e entrasse em pagamento e em algum momento, isso é uma deliberação, fizesse uma avaliação de qual é o tamanho desse estoque de valores a receber de cada um desses entes e criasse uma sistemática qualquer parcelada para aquele montante. eu tenho uma estimativa de que Curitiba teria para receber dos nossos requerimentos em termos de parcelas atrasadas, atrasados são 230 milhões. Rio de Janeiro, um bilhão, e vai somando tudo isso, vão dar quantos bilhões para qual não vai haver recurso. Já aconteceu isso no passado, de que foi feita uma atualização de processos e o estoque foi parcelado. Então, a minha sugestão é que você fizesse alguma coisa nessa ideia, para que todo mundo possa entrar com o fluxo correto e o estoque, a gente tem um parâmetro comum a todos. Pode. Não sei se tem que se identificar toda vez, mas Regis, de Minas Gerais. Eu concordo com você, Ari, você está certíssimo, você já está até avançando a mais, e lá na última reunião do Conaprev, eu tive a oportunidade de perguntar para o presidente do INSS a questão até do orçamento, que ele falou que tinha gasto até em julho de 2022 700 milhões. Aí eu perguntei, mas você tem, e como é que fica esse orçamento? É infinito? Ele não. E já estou, depois eu tive a oportunidade de conversar com ele, que ele falou, que eu falei, mas se você também for receber, você vai abater. Se você está recebendo 700 milhões, se você for receber 200, você fica com 500. Ele falou, não, Regis, o que entra não tem nada a ver com o que sai. E ele falou que provavelmente vai chegar um tempo, mesmo que eles atualizem esse orçamento, que vai ser meio que infinito, mas que eu pude sentir que vai ser bem perto de 1 bilhão. Então vai chegar um momento que vai começar a gastar de 700 a 1 bilhão e vai parar ali. Eu concordo com você, Aria, o meu receio é de começarmos a falar nesse parcelamento agora sem eles estarem efetivamente entregando. E aí eles começarem a botar o parcelamento primeiro e não continuar entregando. E aí eu teria uma sugestão da gente, eu vou falar pressionar, mas se posicionar para que eles começassem a entregar quando a gente começasse com essa dificuldade financeira para não parar o processo, seria da gente começar a tratar esse parcelamento. Eu acho que você está certíssimo, mas eu acho que começar a falar do parcelamento agora, eu acho que eles podem aproveitar e colocar isso na frente da parte de análise. O que eu vejo na parte de compensação previdenciária é que a gente tem um gargalo lá no INSS de análise. E que eu vejo uma dificuldade. Eles melhoraram a parte de sistema, está bonito, está muito legal, mas ainda fica com a dificuldade de ter analista, de ter essa dificuldade. Tem 20 mil, mas é para ter 100, 200 mil de requerimento. Então, eu acho que eles vão aproveitar essa oportunidade. Isso aí é a visão que eu tenho, não sei nem se eu estou certo, não. Isso aqui eu estou colocando na mesa, mas eu acho que é válido essa parte, mas eu acho que seria um outro momento, eu acho que está num momento agora, talvez, da gente pressionar para a gente conseguir até, vamos dizer, ter uma liquidação ou saber do quanto vamos receber para depois a gente pensar, olha, então vamos parcelar, já que vocês não conseguem pagar o Tom com limite orçamentário. Essa é a minha sugestão. Bom dia, bom dia a todos e peço desculpas pelo atraso, porque o meu Uber fez questão de me deixar no endereço errado, eu tive que vir ainda alérgico lá do prédio principal a pé até aqui, o que me atrasou e fiquei meio perdido onde era a Rua da Ajuda. Eu pedi várias ajudas, são várias, com uma mala na mão, uma pasta na outra, pedindo ajuda para chegar até aqui e com um pavimento todo de pedregulho puxando uma mala de rodinha, por isso o atraso. De acordo com o que o Arita já posicionou com relação ao Paranaprev, eu acho que acredito que aqui nós tenhamos um volume financeiro muito grande a receber a título de compensação previdenciária. Eu vou te ser muito honesto, estive conversando ontem com o Sérgio, alguns pontos em relação ao Comprev, eu adotei algumas medidas que, primeiro, são contrárias àquelas recomendações na compensação, eu automatizei também a minha forma de cobrar essa compensação previdenciária, eu fiz uma contratação de uma empresa que faz essa compensação, isso indo em completamente desacordo ao que diz a recomendação, mas eu precisava porque estava se tornando inviável a compensação previdenciária do modo tradicional através do próprio Instituto. É o volume financeiro feito, a análise financeira feita entre 2016 a 2020, foi o momento que eu fiz essa contratação, é um volume pífio de 7 milhões de reais entre 2016 e 2020 de compensação previdenciária. Hoje nós chegamos a 140 milhões de reais com o último depósito feito hoje, mas eu vinha com um fluxo bom de compensação previdenciária. Nesse último mês eu tive uma queda de 31 milhões de compensação para 9 milhões de reais. A minha conversa com a regional norte do INSS é bem próxima, ela é bem simplificada, a nossa relação é bem amistosa e é bem prática entre os entes que compõem essa questão dessa compensação. mas a ideia de parcelar eu sou o contrário porque nós estamos agora, nesse momento, vivendo uma constrição desses fundos e a discussão anterior era a possibilidade de pagamento de folha, os déficits para pagamento de folha, nós não temos esse recurso, sim buscando sempre aporte do Estado ou aporte aqui, no caso, como o Rio faz através dos royalties. Eu acho que se é devido, eu acredito que tenha que se fazer um fluxo dentro da realidade de cada Estado. Número médio de análise de compensação, mas não parcelamento. Não parcelamento. Se eu tenho 7 mil, 10 mil requerimentos ano para poder receber ou então já lá em estoque, fazer um fluxo médio de quanto deva ser analisado durante um período de um ano, dois anos, três anos, mas me dando um fluxo de caixa para que eu tenha uma previsão. essa questão do parcelamento, se nós não falarmos, se falarmos só em parcelamento de valores e não fizermos uma previsão de análise, fluxo de análise, vai ficar solto novamente e nós não vamos ter essa condição de previsibilidade que é um dos princípios basilares da administração pública, em especial a nossa, que nós chamamos com o recurso público dos servidores. Esse é meu posicionamento. se for levado adiante a questão do parcelamento, tem que ir junto com uma possibilidade de análise de fluxo. Isso respeitando, claro, a particularidade de cada ente que lá tem o seu volume de estoque para compensação. Correto, muito bem. Pode falar, Lívia. Deixa eu deixar claro o que eu expus aqui. Um exemplo. Agora eu não vou lembrar, correto, mas, salvo engano, o primeiro requerimento de Curitiba na fila geral é o número 2.000 e qualquer coisa. Existe uma fila única. A minha preocupação é que quando chegar no 2.000 e não sei o que que é o meu, não haja mais dinheiro para pagar. O que eu estou falando quando eu falo em parcelamento é que os processos entrem em análise na maior agilidade possível e eles poderiam ser em 95% dos casos definidos por processos automáticos, porque aquilo ali é um processo de validação de datas, pura e simples, o sistema teria que ser muito simples da data prévia, deferiu, a regra do INSS é deferir, paga, inclusive, os meses anteriores desde o requerimento. Este atrasado é o que eu estou me referindo. Dentre o nosso requerimento e o primeiro pagamento. O INSS está fazendo no primeiro pagamento a cota do mês e todo atrasado. Este todo atrasado vai representar um grande volume na soma de tudo. É este grupo que eu estou dizendo, usando o termo parcelamento. Porque, é isso que eu digo, se os processos de Curitiba, vou, não sei ao certo, mas digamos que eles estivessem entre o número 2 mil e 3 mil e eles me analisassem, eu iria receber 230 milhões de reais numa tacada só. Ótimo para mim. Não iria reclamar com certeza. Só que isso poderia inviabilizar que o fluxo regular do mês de vários outros pudessem acontecer. É nessa linha, veja, a ideia de parcelamento é sempre do estoque dos meses entre o requerimento e o definimento, mas condicionado obrigatoriamente a um processo de definimento de preferência automática. Eu não vejo razão para que esse sistema não seja assim. Eu não sei para que precisa pessoas para analisar. O processo é validação pura e simples de datas. Vamos esquecer situações muito específicas de aposentadorias, sei lá, uma situação toda excepcional. então o processo deveria, o ente requereu, os dados estão consistentes, deferiu, entra em pagamento. Ah, mas esse, o que nós já requeremos há, sei lá, quantos anos, isso faz o deferimento automático disso e este estoque de valores a receber de meses entre requerimento e o primeiro pagamento que criaria-se um, estou falando em parcelamento ou alguma coisa assim, porque não vai haver recurso para pagar tudo para todos. Porque, olha só, o que eu entendo de Compreve, é um assunto que a gente vira e mexe, volta e a gente não consegue resolver. Até porque não depende só da gente, depende muito do INSS e de recursos da União. Porque eu entendo o seguinte, hoje, hoje, como está, sistêmico, o que você está pedindo é aquele dado que ele já tem lá no sistema deles. Você não está, ele não tem que analisar, porque está lá no Quinis, ele não tem que analisar aquilo que está lá no sistema deles. Você apresenta, está no sistema, ok, a não ser aqueles casos excepcionais que ele vai tirar para análise. Fora isso, a análise tinha que ser sistêmica, porque ele tem o dado, eu não estou inventando aquele dado, eu não estou dando uma certidão nova para ele, a certidão é dele, está dentro do cadastro dele. Então, ele não tem que analisar aquilo. eu estou pedindo uma coisa que já está no cadastro dele. Então, poderia ser muito mais ágil essa análise, o que não é. Por quê? Não sei por quê, não sei se ainda faz análise visual do processo, não sei exatamente como é que funciona, mas, depois que a Dataprev entrou, eu acho que isso aí, eu não sei, o Bira hoje não veio, mas, se ele estivesse por aqui, fala, se identifica, Prats, Paraná Previdência. O Paraná Previdência tem uma característica extremamente positiva que eu acho que serve de análise no Comprev. Nós temos 130 milhões em estoque e o INSS parcela um milhão e meio, ele todo mês efetua esse pagamento. Nós temos mais 25 mil processos em análise que isso nos daria um bilhão e meio. Se nós fizéssemos essa mesma avaliação, eles estimam que o INSS tem 400 mil processos de requerimento para analisar. Então, nós estamos falando em RPPS de aproximadamente 25 bilhões de reais. Esse é o montante. Então, com esse raio-x, o que o Ari está colocando é absolutamente lógico, não vai haver um pagamento único. O que nós poderíamos encaminhar? Uma perspectiva do governo federal emitir, ou letra do Tesouro Nacional, algum recebível a longo prazo, para que nós pudéssemos contabilizar, diga-se de passagem, a portaria já permite essa contabilidade, então, a contabilidade do que nós temos em estoque possível e dos requerimentos que nós já apresentamos, ele também permite essa contabilização, já inclusive cria regra específica. O que nós poderíamos encaminhar de uma maneira mais própria para que nós tivéssemos título dentro dos fundos capitalizados é que o governo federal emita documentos para que a gente possa ter recebido a longo prazo. Diga-se de passagem, o INSS, inclusive, a partir de janeiro deste ano, está colocando multa, então, eles vão ter que pagar nesse montante de um bilhão e meio, a partir de janeiro de 2022, já começa a correr multa daqueles processos que não foram analisados dentro do tempo. Então, este encaminhamento me parece mais lógico, porque falar para o governo federal simplesmente aportar 25 bilhões para os RPPS, teria que daí ter uma conversa mais técnica, que não vai passar só pelo INSS, mas necessariamente pelo Ministério da Economia. Correto, bem posicionado. O problema com o PREV é um problema muito complexo, que não vai ser uma proposta que vai resolver o problema. a gente tem algumas comissões dentro do CONAPREV estudando essas questões. Por que não? Veja só, porque a gente precisa tentar uma solução. Não é simplesmente chegar lá e apresentar uma proposta, vir ao INSS, não, porque eu não tenho gente, porque eu não sei o quê. Não, não é assim, a gente tem que dar uma solução. Tem que ter uma solução. Eu me lembro que, quando a gente imaginou fazer a compensação lá atrás, o Jami Lenner, que era o governador lá do Paraná, ele foi na reunião achando que consegui resolver o meu problema da dívida do Estado com a União, porque o que eu vou ter para receber de compensação... Aí, quando a gente explicou para ele como é que seria, ele... Pô, eu não sei nem para que eu vim nessa reunião. Não é exatamente aquilo que eu imaginei. Então, veja só, o Comprev é um negócio muito importante para todos os RPPS, porque você comprou aquele tempo. Você comprou o tempo. Porque o que acontece? Você concede o benefício com aquele tempo lá atrás, mas você concede o benefício com o salário que ele tem lá no seu RPPS. Mas você comprou o tempo dele. Se ele contribuiu sob um salário mínimo, se ele tem direito à integralidade e paridade, você vai pagar o salário que ele tem lá na frente. Aqui ele Comprev e, de repente, você vai receber, sei lá, 5% do que você paga ele. Mas é um recurso que você tem direito. Apesar de, da legislação, não ser exatamente aquilo que todo mundo imaginava, mas é um direito que você tem e ajuda a pagar. Fala. Eu acredito que nós tenhamos que ter um pouco de celeridade. Eu acho que, nos momentos tenebrosos que nós vivemos aí, a título do que aconteceu com os precatórios, os recebíveis retroativos da INSS para o beneficiário, que é a ponta, isso pode ocorrer com os Estados. Eu acho que nós, aqui, estamos reunidos, acho que nós não somos a maioria, mas deveríamos convocar uma maioria, apresentar um projeto de lei que, pelo menos, essa regulamentação não seja feita somente entre um ajuste, entre os entes, porque, no caso, aqui, cada um teria que ajustar, particularmente, ou o parcelamento ou esse fluxo de pagamento, uma análise mínima, de quantidade mínima mês, eu acredito que nós tenhamos que fazer uma legislação própria, regulamentar isso, colocando a ideia do próprio Ari, que é viável, desde que venha acompanhada com o fluxo mínimo de análise, para que nós tenhamos previsibilidade, para que nós tenhamos previsibilidade. Eu não posso, por exemplo, esse mês agora. Foram analisados 89 processos, somente, que me gerou, nominalmente, uma renda, um retorno de 9 milhões. Então, quer dizer, são processos bem antigos. Processos que eu estou te dizendo, de 2016 até 2020, no estado do Pará não se houve compensação, praticamente. Então, 89 processos me gerou uma possibilidade de 9 milhões de retorno. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, de forma hipotética, 200 processos analisados pelo estado do Pará, mensalmente, com o fluxo de até um teto de até X e previsibilidade para pagamentos e anos à frente. Mas nós temos que regulamentar isso. Porque amanhã ou depois, independente do governo que entre, se verifique esse buraco que existe sem fundo e sem previsibilidade do orçamento da União. porque, como você disse, ele é infinito. Hoje, nós estamos discutindo aqui, cada RPPS aqui está apresentando requerimento junto ao Compreve, junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, para ser compensado. a cada minuto que nós estamos aqui dialogando, conversando, nós estamos apresentando requerimentos. Então, se nós não tivermos aqui uma análise do que está para trás, eu tenho receio que possa acontecer o que aconteceu a título desse, com relação aos precatórios, a receber dos retroativos dos beneficiários. é um ponto que tem que ser levantado, mas não pode ser uma discussão somente nossa, tem que ser uma discussão de todos os RPPS, apresentação de um projeto de lei e cada ente que está aqui conversar com a sua bancada, mostrar a realidade de que cada RPPS desses nossos estados e municípios tem a receber, porque nós estamos falando somente de estados, que, na verdade, estados são os grandes volumes, mas existem, por exemplo, o Manaus-PREV, que é um município, mas é um volume enorme também, existem municípios que são importantes nessa discussão, existem outros municípios que vão ter que ir, municípios menores, vão ter que ir se amaldar ao que está, mas, no caso dos estados que representam realmente o grande volume, eu acredito que nós todos deveríamos nos reunir e discutir um projeto de lei e, muito rapidamente, no início da nova gestão apresentar esse projeto de lei e cada um aqui fazer o seu dever de casa, tratar com a sua bancada para que esse projeto de lei possa passar tratando exatamente disso que nós estamos resolvendo aqui hoje, resolver o problema da compensação previdenciária com uma regularidade. Eu não posso, hoje, ter uma previsibilidade como veio de junho até o dia de hoje recebendo 28 a 34 milhões de reais e cair para 9, sem uma justificativa fim. Qual justificativa? Ah, não tem orçamento? Tem orçamento, porque no próximo mês já tem aquela, no data breve, uma previsibilidade de 42 milhões para o Estado do Pará. O que justificou só pagar 9? Você está entendendo? Não tem uma justificativa, foi como eu ia dizer, é um negócio muito automatizado. Poderia ser automatizado, mas se cria essa justificativa de que não tem mão de obra para analisar os processos. Se o processo é automático? Deveria ser. Deveria ser automático. E uma outra coisa, que eu, como eu disse inicialmente aqui no início da minha fala, também deveríamos apresentar um requerimento para que nós pudéssemos mudar a recomendação e deixar para que cada RPPS, dentro do que cabe a discricionalidade da gestão pública, escolher a sua metodologia de compensação previdenciária. Não recomendar, pura e simples, que não se faça a contratação de empresa terceirizada para que se faça essa compensação. Sem uma justificativa afim. Está lá, existe uma recomendação. Houve, inclusive, um questionamento da minha PGE, da Procuradora-Geral do Estado, quando eu fiz essa contratação. Tive que ir ao Tribunal de Justiça e conseguir uma suspensão de segurança. Hoje, inclusive, acredito que seja um dos únicos estados aqui que tem uma suspensão de segurança garantindo a minha cobrança de RPPS. Eu posso depois transmitir para o Sérgio. Nós não temos um grupo aqui que pudesse realmente transmitir essa documentação, mas eu posso passar para o Sérgio e depois, individualmente, cada um recebe aqui a nossa suspensão de segurança que garante ao Estado do Pará, através de uma contratação de uma empresa específica de compensação previdenciária, essa cobrança. Indo de forma contrária ao que diz a recomendação. É um outro ponto que nós deveríamos também dialogar para poder derrubar essa possibilidade, porque todos os RPPS aqui prescindem aqui de uma dificuldade de pessoal. Isso é fato. Em especial especialistas que tratam de Compreve. Isso é só complementar o que ele falou. Ele deu uma sugestão até ontem que a gente estava conversando, que a gente deveria fazer um grupo do WhatsApp para a gente trocar ideias que a gente não tem esse grupo dentro do Conaprev. Seria interessante que a gente tivesse um grupo de WhatsApp para que a gente pudesse trocar figurinhas de o que a gente acha, o que a gente pretende, porque é difícil de cada reunião do Conaprev a gente fazer uma pré-reunião para fazer uma pré-agenda. Não é disponível, todo mundo não está disponível para ficar vindo ou para o Rio, ou para São Paulo, ou para o Pará, qualquer lugar do Brasil, para ficar fazendo reunião. A gente teve... Fica mais fácil, por exemplo, COSUD, que é a regional, a gente fica mais fácil de fazer, mas reunir todo mundo fica um pouco mais difícil. Felipe. Eu acho que a gente, lá na Paraná-Previdência, a gente discuta, é uma discussão recorrente essa do Conaprev, e o Pratos colocou, na realidade, uma proposta efetiva, que talvez nós possamos discutir. De buscar... Não adianta, evidentemente, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos da dificuldade da NSS, do volume, mas é que o Ari colocou. Onde vai ser esse dinheiro para fazer esse pagamento? Então, não adianta. Vamos pegar o caso das consultorias. Eventualmente, vamos contratar uma consultoria. Vamos deixar uma parte do nosso direito com a consultoria, que vai ser remunerado. Quando, por outro lado, talvez essas consultas, se todos tivessem consultoria, todos iam receber menos. porque o dinheiro é limitado, tem um orçamento. Então, eventualmente, alguém está contratando, ele contratou uma consultoria, conseguiu algum avanço, mas isso não vai acontecer se todos nós contratarmos consultoria, porque não vai ter o dinheiro para pagar. Então, essa proposta que nós temos discutido, que eu acho que é extremamente interessante, de se... Aí, sim, um troço objetivo de apresentar para o governo, para o INSS, olha, vamos estudar uma forma de resolver o problema do INSS. Nós temos que resolver o problema deles, não o nosso. Nosso problema está dado, já está lá, nós estamos com lá 24, 27 mil requerimentos, um bilhão e meio para receber. Então, nós temos que ajudar o INSS a nos ajudar. Então, a intenção, quando a gente faz essa proposta de se buscar, eventualmente criar um título, um papel, é o que vai estar nas nossas carteiras com uma rentabilidade, com um vencimento, é uma forma de parcelar esse débito. Nós tivemos uma experiência grande lá e você participou, quando nós criamos a Paraná Previdência lá e nós tivemos lá os rótulos de Itaipu, foram CFTs, Certificados Financeiros do Tesouro, indexados ao dólar, que foram aportados, antecipados ao Estado do Paraná, aportados na Paraná Previdência e todo mês vencia lá, entrava 25 milhões de reais por mês na capitalização do fundo. Então, nós temos que ter uma proposta mais objetiva para não ficar nessa... de ajudar o INSS a nos ajudar. Porque nós não temos muitas alternativas, o recurso lá é finito, então vamos tentar, talvez, eu proponho que a gente possa avançar nessa proposta de se criar títulos para que possam ser recuperado esse recurso através dessas emissões de títulos que vão para os nossos carteiros e vão vencimentos com remuneração compatível à nossa necessidade. E aí eu volto a falar que eu acho que nós temos uma situação anterior, que é a relação à análise e à aprovação dos requerimentos, entendeu? Eu acho que até para a gente ajudar o INSS, nós temos que saber o seguinte, que eu acho que o que o Ari falou, o que o Sérgio está falando, é o seguinte, por que não ser automatizado? Eu também não entendo, às vezes eles têm alguma explicação, ou tem uma dificuldade, olha, 2022 não dá para ser automático, 2023 vai dar? Ou então eles podem falar, não, não tem condição disso, a gente trata para outra solução, porque o meu receio é isso, é a gente ficar dando solução de parcelamento, de qualquer coisa, chegar a falar, olha, mas eu não tenho pessoas para analisar, e a gente ficar na mesma situação, aí um ano, um mês a gente vai ter um fluxo, no outro mês a gente vai diminuir o fluxo, aumenta, e aí a gente não sabe, eu acho que a gente deveria saber o seguinte, aí eu vou falar data prévia, INSS, entendeu? Saber o seguinte, tem condições de automatizar? Em quanto tempo isso? Se falar, não tem, ou não vamos, então tá, precisamos de o que? Servidores, para analisar o requerimento do INSS, aí nós vamos com uma proposta para poder ter isso, mas eu acho que precisamos saber qual é a ajuda, o que que eles estão precisando, para depois a gente poder oferecer, porque senão a gente vai fazer algumas propostas que, aí eles vão falar, ah, então tá, estamos preocupados com o recurso, mas eu acho que a gente não tem, estamos ainda, eles vão falar, então tá, vou te pagar em tesouro, pode botar como crédito lá para a parte atuarial, mas você tem que saber quanto é que tem, para você saber quanto é que tem, tem que ser deferido, para ser deferido, tem que ter o analista, o analista hoje é pouco, é pouco, o presidente lá do INSS falou, olha, vai ter um concurso para ano que vem com mil, a gente olha assim, caramba, mil, servidor para caramba, desses mil, quantos vão trabalhar no INSS com o PREV? Dez? Cem? Não sei, aí eu acho que a gente tem que fazer uma verificação, que eu acho que a proposta nossa seria a automatização, se eles aceitassem isso, acho que a gente estaria já acertado com isso, aí a gente passaria no fluxo. Tem uma sugestão aqui que me veio aqui em mente agora, que, sendo bem sincera para vocês, eu, nesse um ano e meio que eu estou no PREV Rio, ainda não consegui me debruçar para entender muito bem como é que funciona o sistema e tal, então, veio sempre escutando, e é uma questão nossa também de estoque, processos atrasados. O que me passou aqui em mente agora é porque eu sempre vejo o INSS, nessas poucas oportunidades que eu tive, se escondendo muito atrás da fila, que existe essa fila, e essa fila não acaba nunca, e, enfim, apesar de eles estarem trabalhando, e até no último, o CONAPREV, foi justificado lá que o INSS fazia tudo muito mais rápido que os próprios entes. Então, o primeiro ponto que eu levanto é que isso, provavelmente, vai ser falado como defesa de que eles ainda são muito mais rápidos e ágeis nas análises do que nós, então acho que é uma questão que a gente tem que ver, e o que eu sugeriria é que se a gente pudesse fazer um corte seguinte, a partir de uma data futura, entrou, tem X dias para sair, então, os novos, então vamos tratar, a fila vai ficar separada, a gente vai dar um tratamento para a fila das análises, mas para dizer o seguinte, a partir de agora, a partir daqui a um mês para frente, entrou um processo na análise, o INSS tem o que seria factível, dez dias para liberar aquele processo, não sei, estou chutando um prazo, para a gente parar de tirar essa desculpa da fila e que não anda, vamos tratar a fila separada, mas daqui para frente vamos começar a ver resultado nas análises, entendeu? Então, eu tenho essa sugestão que a gente pudesse segregar aí, vamos tratar esses processos que estão em análise e que já se alongam aí, a gente não sabe nem se a fila está diminuindo ou se a fila está aumentando e botar um prazo, processo novo, dez dias para sair. Jalberto de São Paulo, independente dessas propostas que são importantes para o Compreve, eu tenho a impressão de que algo que era muito mais simples que a gente imaginava que ia acontecer e não aconteceu, é que se criasse um sistema de compensação previdenciária. porque o que tem hoje não é exatamente isso. Veja, o dinheiro que eu recebo do INSS, eu, São Paulo Previdência, entra como receita para a utilização das atividades normais da São Paulo Previdência, que é pagamento de benefícios previdenciários. Só que eu também faço análise daqueles requerimentos do INSS e chego à conclusão do que eu tenho que pagar também. Tem dado, normalmente, cerca de 30%, 35% de pagamento em relação àquilo que eu tenho para receber. Só que agora isso aumentou. Com a nova regulamentação da possibilidade de compensação entre regimes, eu tenho, por exemplo, no meu pescoço, a Prefeitura Municipal de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, ela paga os professores muito mais do que o Estado. Então, o normal é o fluxo do professor do Estado sair, ir para a Prefeitura para se aposentar lá. E a Prefeitura, depois, com toda razão, tem a conta, agora, que antes ela não podia apresentar porque não havia compensação entre regimes próprios, agora, ela está apresentando. Tanto é que, outro dia, eu me reuni com a superintendente do IPREM, que é o órgão previdenciário do município de São Paulo, e me lembrei muito de algumas conversas que eu tive no INSS, porque eu fui obrigado, no final, a responder para ela, devo, não nego, pagarei quando puder. Simplesmente porque eu não tenho orçamento para pagar. aquilo que eu recebi e recebo de Compreve, como eu disse, é receita própria do orçamento. Aquilo que eu pago é despesa própria. Ora, por que não fundir as duas coisas? Hoje, nós já temos uma oportunidade única que nós nunca tivemos, que é a oportunidade de ter uma câmara de compensação. já que está tudo unificado na Dataprev, por que não fazer uma câmara? Portanto, o que o INSS deveria pagar para nós é o saldo dentro daquilo. E vice-versa. Eu tenho a impressão, isso, como eu disse, não é a solução, mas ajudará e muito para a gente trabalhar com essas compensações. independente da ideia que eu já troquei aqui com o Sérgio, existiu durante muitos anos, não sei se ainda existe, no Conaprev uma comissão para cuidar do Compreve. Eu não sei se ainda existe ou não. Se não existe, tendo em vista essa nova situação, recrise, para exatamente concentrar essas ideias e propor o que entender melhor. Eu vou te dar a palavra ali. Olha só, eu acho que é um assunto muito complexo para a gente discutir e sair com uma proposta. Eu acho que uma comissão, como já teve no Conaprev, uma comissão para tratar somente de Compreve, e essa comissão trazer para a gente as sugestões para a gente sugerir a secretaria, porque ficaria as pessoas, por exemplo, você indicaria a pessoa lá que conhece o Conaprev, Pará, que conhece o Conaprev, a Melissa, que conhece o Conaprev, o Marcelo também, entendeu? E aí a gente, dentro dessa comissão, tirar, eles, construir alguma coisa que a gente possa levar como sugestão do Conaprev, porque a gente não tem, a gente só pode levar como sugestão do Conaprev para a gente tentar solucionar de alguma forma essa questão do Conaprev. A gente vai ficar discutindo sobre o Conaprev aqui um mês e não vai chegar a nenhuma conclusão, porque não tem realmente nenhum sentido, primeiro, a análise do processo. Eu vou analisar aquilo que eu te dei. Eu te dou um documento e depois eu analiso o documento que eu te dei. Está lá no meu sistema. Deixa o Aria falar, depois eu te dou a palavra. aquilo. Bom, deixa eu só de novo aqui fazer um... Eu parti, quando eu redigi aqui a ideia, e aqui é uma ideia geral, etc. e tal, e o termo parcelamento talvez não seja agradável nenhum de nós. Na seguinte, alguma premissa, que o presidente do INES falou claramente em uma conversa com os técnicos que estavam no Conaprev aqui em Curitiba aquele dia, de que eles estavam realmente automatizando o sistema. Porque ele é possível de ser automatizado e esse processo ser exclusivamente sistema. Ficaria de fora situações muito específicas em que a CTC emitida pelo INSS que nós temos em mãos e estamos entregando foi feita, entre aspas, datilografada há 50 anos atrás. Isso não existe uma base de data. Mas é exceção. Então, eu diria assim, até eu fui atrás de entender um pouco do sistema, nós não precisaríamos fazer a partir de agora para frente. Nós podemos voltar ao tempo um razoável. O que eu estou falando e talvez aqui, Sérgio, uma coisa que a gente tenha que nos preocupar é uniformizar termos e conceitos, porque também fala-se fluxo isso, fluxo aquilo, estoque isso, estoque aquilo. Eu vou pegar uma ideia só de números genéricos aqui. Curitiba recebe hoje mensalmente um milhão e meio de reais e tem 7 mil processos parados lá, um pouco mais, para análise. Pela regra deles, hoje, a hora que esses processos forem analisados, esses 7 mil, eles entram em pagamento imediato do mês e de todo atrasado. Isso significaria para mim o seguinte, se neste mês os 7 mil fossem analisados, eu teria o meu fluxo de um milhão e meio por mês transformado em cinco e mais 230 de todo atrasado, mas esse 230 é só uma vez. só que este 230 é o que eu estou me referindo. O meu 230, o bilhão e meio daqui, o bilhão e meio de lá, isto vai acabar, na minha visão, travando tudo. Então, o que eu sugiro dentro disso, Sérgio, de uma construção muito mais detalhada e ampla? Automatize-se realmente os definimentos, entra-se em pagamento e vamos falar também do estoque dos processos que já estão lá. e este passivo que se formou cria-se um, vamos usar um termo aqui, talvez não, parcelamento ou um pagamento via títulos, alguma coisa assim. Porque se ele fizer os meus, então ele me dá os 230 mais os 5 do mês, mais que venha mais 5, 5, 5, sou feliz. Mais um bilhão ali, bom, já deu um bilhão, dois bilhões, parou tudo, porque acabou o dinheiro. Por conta deste passivo. Isso que eu quis colocar, a gente construir um processo, uma ideia de, este passivo, entre a data lá detrás do requerimento e o definimento agora, automatizado, condição sine qua non para qualquer coisa, este passivo tem um prazo de pagamento para que não se pare de todo mundo. Nesse sentido. O conjunto todo é maior, tem muito mais detalhe nisso, mas foi o que eu quis expor, porque o discurso do presidente do INSS, do Guilherme, é, não, analisou, entra em pagamento e nós pagamos atrasado. Analisou, entra em pagamento e realmente ele está imbuído de boa vontade de automatizar o processo. o que ele pode ser realmente automatizado, porque o processo do Comprev ali é pura e simplesmente uma continha de quantos anos tem a CTC deles em relação ao tempo total que nós informamos no requerimento. É só essa conta, porque o valor base é dele também. Então, automatizar isso é, assim, se não fossem tantos, um volume tão grande, você fazia em uma planilha do Excel. É muito oportuno o esclarecimento aí, Ari. E o que se tira é que nós temos, assim, só para, de certa forma, fechar essa questão Comprev, nós ouvemos seis sugestões das mais relevantes. primeiro, pressionar pela definição de montante e fluxo. Processo automático, algum projeto de lei, quem sabe, regulamentando, títulos, pagamento através de títulos, prazo para os novos processos que entram, serem analisados, uma câmara de compensação, quem sabe. Mas isso leva, talvez, a que nós possamos tirar como sugestão desta reunião realmente a verificação de uma comissão do Comprev junto ao Conaprev. São tão significativas essas seis sugestões que foram apresentadas a partir do assunto trazido pelo Ari, que me parece que nós poderíamos, Sérgio, eu não sei se nós vamos parar agora, vamos parar. Então, antes só da nossa parada técnica, eu gostaria, para fins de sistematização, dizer que esses três pontos que nós discutimos pela manhã foram absolutamente convergentes com aquelas sugestões trazidas lá na reunião do dia 27 de julho, foram sete ou oito pontos trazidos, ou pautas trazidas naquela data, e essas três quase praticamente vencidas como sugestão para nós levarmos na reunião de Belo Horizonte. então ficariam ainda, essas talvez as mais polêmicas, ou as mais intrincadas, eu diria até, que nós tratamos de manhã. Restariam, então, para análise de hoje à tarde, é claro, se alguém tiver mais alguma sugestão, mas nós enfrentarmos esses cinco pontos que ficaram da reunião passada. Mas são realmente pontos não tão complexos quanto esses três primeiros. os cinco seriam relações conaprev CNR-PPS, o pró-gestão, lei de responsabilidade previdenciária, como é uma apresentação, prova devida, e, finalmente, a questão imobiliária. são esses cinco que ficaram pendentes para a discussão. Então, a minha sugestão é o seguinte, gente, a gente pode propor, na próxima reunião, como sugestão, a criação, recriação da comissão de análise do Conaprev, os RPPS presentes, indicariam as pessoas para essa comissão. O que vocês acham? Quantos têm? Essa comissão, quantos menos? A gente pode sugerir... Meia dúzia, mais do que isso? Entendeu? Meia dúzia? A gente propõe, então, seis pessoas para essa comissão. Essa comissão traria para o Conaprev as sugestões que a gente vai apresentar para a secretaria como Conaprev. O que vocês acham? Concordam? Então, a nossa sugestão de pauta vai ser a recriação da comissão de Conaprev. Do Compreve. Conaprev, não. Bom, a gente vai dar uma parada técnica para almoçar entre uma e meia e duas horas. A gente volta aqui para a gente só encerrar. Se alguém tiver avião, alguma coisa desse tipo. Quem vai para o Santos Dumont é fácil. É só pegar o VLT aqui e solta ali. Não, eu sei, depois do almoço. De barriga cheia, de barriga vazia, a gente não consegue. Fala. O Régio, aliás, o Régio, você não pode demorar muito, senão eu vou te cobrar a sua apresentação. Cadê o Régio? O Régio não chegou ainda? Eu sou a referência lá de quando começa, não, vocês já perceberam isso. Até falando nisso, eu estou aqui meio que frisando lá, porque, como o Lima falou, vai ser em Belo Horizonte, o Estado está sediando junto com o município. Então, de vez em quando, estou saindo aqui, mas é porque estou resolvendo essas questões lá para sediar lá. E espero, conto com todos vocês. já abriu a inscrição, já está tudo certinho lá, para vocês estarem lá, para aproveitarem lá, não só o Conaprev, mas também a cidade. Estamos preparando aí com uma dedicação para receber vocês. Muito bem. aproveitando o momento de convite também, gostaria de convidar a todos para o 21º Congresso Nacional da ANEPREN, que será no Rio Grande do Sul, em Beto Gonçalves. O Clima, inclusive, é um dos apoiadores, estaremos lá juntos. E, como alguns podem, talvez, na questão de voo, essas coisas, não retornar, adiantando o convite a todos. Será um prazer recebê-los lá, junto com o nosso amigo lá e todo o pessoal do Rio Grande do Sul. O Sérgio já está carimbado para ir. O nosso amigo também, o Régio, também já está junto. E vamos estar todo mundo já lá presente. Obrigado. E outra coisa também, nós estamos fazendo um... Não é um curso, é mais um bate-papo aberto, inclusive com certificado. Isso está no site do Rio Previdência, está tendo uma procura bastante significativa, sobre a reavaliação atuarial para o exercício 2023. Tudo aquilo que o gestor, tem que cobrar do seu atuário, porque mudou muita coisa. Então, isso aí... E mostrando a importância da base de dados. Eu já estou com o sistema pronto, a gente vai simular com uma pessoa só, mudando o sexo, o resultado qual seria, mudando a idade, o resultado qual seria. Em vez de colocá-lo como possível de aposentar, como professor, não professor, a base de dados é muito importante para o resultado da avaliação atuarial. Então, a gente vai mostrar todas essas repercussões e depois também a gente vai aproveitar a planilha da secretaria e colocar como vai ser calculado a capacidade de endividamento doente. Eu vou mostrar tudo isso nessa live e também ter um certificado de participação. quem quiser participar, está lá no site, tem um link para se inscrever, tem uma procura bastante significativa. O pessoal queria que fosse presencial. Mas, não, presencial não dá, porque é muita gente e a gente não tem espaço para ser presencial. Ainda, porque o Rio Previdência está mudando também de endereço, a gente vai ter um auditório bastante significativo. Então, entre 1,5 e 2 horas, tem vários restaurantes aqui próximos, quem quiser, tem vários restaurantes. Quem gosta de árabe, tem ali na Sinelândia um árabe muito bom. Quem não gosta de árabe, tem outros, tem aqui a Leiteria Brasil aqui do lado, tem vários restaurantes muito bons. Então, 2 horas, estamos de volta. Pode, a gente vai fechar a porta ali. tá? Tá? Tá?